Olá, geniais criadores de gambiarras! Uma das grandes dificuldades de quem precisa estanhar pequenos componentes eletrônicos é ter as suas mãos livres para trabalhar. Eu sou o Leandro Felipe e neste vídeo eu vou te mostrar como fazer um suporte com garras usando materiais que você encontra em qualquer loja de materiais de construção e que são bem baratos. É logo depois da vinheta, vai! E você vai precisar de Duas cantoneiras para cortina de 3x3cm Dois conectores boca de jacaré tamanho médio Quatro parafusos O tamanho deles vai depender do tamanho do suporte que você vai fazer. Eu vou usar dois parafusos com 9cm e dois medindo 5cm. Também vou usar 12 porcas e 12 arruelas que se encaixem nos parafusos. Todos os parafusos, porcas e arruelas são de 3x16mm. E um pequeno pedaço de madeira com 10cm de largura por 15cm de comprimento. O tamanho também vai variar dependendo do tamanho do seu projeto. E mais algumas coisinhas que você vai ver ao longo deste vídeo. Dá só uma olhada! E para começar eu vou fazer dois pequenos furos nas laterais da madeira em seu comprimento. Esses furos devem ter a mesma espessura dos parafusos para que eles não fiquem muito frouxos. Logo em seguida basta fixar os parafusos maiores nos furos usando duas porcas e duas arruelas para cada parafuso. E apertar usando o nosso velho amigo alicate. Nas pontas desses parafusos eu vou prender as cantoneiras. Também usando duas porcas e duas arruelas para cada parafuso sem deixar que os parafusos saiam muito de dentro das porcas. Não aperte muito e se possível não use o alicate. Essa parte do suporte precisa estar firme, mas ao mesmo tempo bem flexível. O passo seguinte vai ser encaixar os parafusos menores nos furos restantes das cantoneiras. Também usando dois parafusos e duas arruelas para cada parafuso. Essa parte também deve estar firme, porém flexível. O último passo vai ser encaixar os conectores boca de jacaré. E para isso basta retirar uma das proteções de plástico que fica na parte redonda do conector. E alargar um pouco. Prenda o conector no parafuso e use o alicate para deixar bem firme. E está pronto o nosso suporte com garras caseiro. E como você pode ver, o suporte se adapta ao tipo de serviço que precisa ser feito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou mesmo, não esqueça de clicar em gostei. Adicionar esse vídeo aos seus favoritos. E se ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima.